o whatsapp gb não está tocando quando chega mensagem olha estou aqui para passar aqui para você uma dica eu creio que vai solucionar o teu problema beleza faça o que eu vou te ensinar aqui pode ser que resolva pode ser que te ajude beleza é vamos lá direto ao ponto você vai vir nas configurações do seu smartphone você precisa procurar por aplicativos padrão aplicativos do seu smartphone no caso meu vai estar aqui aplicativos onde eu abro aplicativos eu vou vir aqui ó me gb whatsapp vou procurar ele aqui onde está ele onde está ele não se encontra aqui eu vou estar abrindo o whatsapp depois eu vou vir aqui ó em notificações o homem que o senhor vai estar sem desmarcar beleza o que você tem que ativar permitir notificações e você ativa e vem aqui ó se eu tiver silencioso você vai permitir som e vibração é isso aí essa foi a dica beleza pode ser que resolva pode ser que te ajuda beleza verifica para ver se essa opção aí tá desmarcado ou se ela tá marcado se tiver desmarcado você marca ela espero que você tenha gostado desse tutorial espero que você tenha gostado desse vídeo eu vou estar finalizando o vídeo aqui comenta abaixo desse vídeo e se deu certo comenta aí se você conseguiu